Quase sete anos após um crime foi condenado na noite desta segunda-feira pelo Tribunal do Júri, o picoense Fagner Evangelista Dias, por ter assassinado no dia 4 de outubro de 2017 um jovem identificado como Felipe Lavor Santos. O crime aconteceu durante uma festa no clube, em um clube da cidade. Ao vivo, quem vai trazer mais informações para a gente sobre esse assunto é a equipe de reportagem da Júlia Borges, que mais uma vez já segue posicionada, falando ao vivo com toda a audiência do Jornal de Picos. Júlia, mais uma vez, bom dia para você. Bom dia de novo, Clebson. Bom dia para você que está acompanhando a nossa programação. Clebson, durante todo o dia de ontem aconteceu no Fórum de Picos um júri popular pelo crime de homicídio. Esse homicídio que também aconteceu aqui na cidade de Picos no dia 4 de outubro de 2017, onde um jovem de apenas 26 anos, Felipe Lavor dos Santos, foi assassinado com uma facada que atingiu a região do peito esquerdo. Isso aconteceu durante uma festa em um clube aqui em Picos. E ontem, durante o júri, a defesa do acusado, o Fagner Evangelista Dias, conseguiu convencer os jurados de que esse crime de homicídio, o Fagner, ele estava movido por uma violenta emoção, que se configura aí o crime de homicídio privilegiado. Mas os jurados também reconheceram a qualificadora que impossibilitava a defesa da vítima. Então, o Fagner, ele foi condenado pelo crime de homicídio privilegiado, qualificado, recebendo aí uma pena de oito anos e seis meses de recusão. A juíza que presidiu esse julgamento, Nilce Mar Carvalho, também concedeu ao condenado o direito de recorrer em liberdade. Então, assim que acabou o júri, a defesa do Fagner já entrou com esse recurso. Só rememorando esse fato, Clepso, esse crime que aconteceu em outubro de 2017, aqui em Picos, de acordo com as informações que foram colhidas na época do crime, a vítima e o acusado estavam na mesma festa, em um momento em que a vítima acabou esbarrando em um amigo do acusado. E se iniciou uma discussão entre a vítima e entre os amigos do acusado. E em um dado momento, a vítima foi atingida com uma facada no peito. No momento, estava até se apresentando o artista Gabriel Diniz, que parou o show. O SAMU foi acionado, mas a vítima faleceu a caminho do hospital. Então, a polícia já iniciou as diligências para tentar localizar e prender o suspeito, ou os suspeitos de terem, na época, cometido o crime. E conseguiu identificar que o acusado seria galego do papelão. Então, foram até a residência do Fagner. Chegando lá, ele negou a autoria do crime e falou que uma adolescente é que teria cometido o crime. Enquanto a polícia estava conduzindo o acusado, e agora condenado, para a delegacia, uma outra guarnição da polícia se dirigiu à residência do adolescente, que ele havia acusado de ter cometido esse crime. E o adolescente confessou o crime. Então, na época, o Fagner foi posto em liberdade. Porém, com o andamento das investigações, a polícia conseguiu descobrir que ele era quem, de fato, havia cometido esse crime e que o adolescente confessou que havia cometido o crime como uma forma de livrar o amigo. Então, ele foi preso. O crime aconteceu em outubro de 2017. Ele foi preso, mais ou menos, em janeiro de 2018. Passou três anos, três meses e dezesseis dias preso. Mas, no ano de 2021, a defesa do Fagner conseguiu colocá-lo em liberdade através de habeas corpus. Então, desde então, ele estava respondendo, aguardando por esse júri em liberdade. E agora deve seguir também em liberdade, já que foi concedido a ele o direito de responder em liberdade. E essas são as informações. Eu volto com você, Clebson.